Atletas no ar Os atletas, nossos líderes dos atletas de cristão, literalmente em campo, amigo. Vamos conferir o trabalho que os atletas de cristão e a ONG Conexão Atletas em Campo estão realizando no Panamericano de Toronto, no Canadá. Vamos ver. Os Jogos Panamericanos são o maior evento esportivo das Américas e contam com a participação de 6 mil atletas de 41 nacionalidades. Eles disputam o pódio em 36 modalidades, como acontece há anos e em diversos eventos esportivos. Dentre esses, há um grupo de missionários cariocas participando do movimento Braços Abertos 2016, que foi a cidade canadense, para observar e aprender como a cidade carioca pode servir durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Para mais informações a respeito desse movimento, consulte o site www.mba2016.com.br. Acompanhe o que Deus está realizando durante os Jogos na página do Conexão Voluntários em Campo, no Facebook. Está aí, todas as informações para você acompanhar essa viagem missionária, Nanta, que tem ali o objetivo de alcançar pessoas do mundo inteiro que vão para assistir jogos, atletas que vão para participar dos Jogos e estão lá, podendo ser evangelizados pela nossa equipe. A Miriam está lá, está mandando imagem, está abastecendo bastante a gente com qualidade. É sempre importante a gente estar trabalhando a vida dos atletas com Cristo, pregando o Evangelho, porque eles são ferramentas muito importantes. Então, é muito legal que eles continuem sem medo, que Deus possa abençoar eles nessa trajetória e que eles possam trazer muitas experiências legais para a gente. É isso aí. Só para a gente ter uma noção da importância de um atleta de Cristo falar da sua fé, às vezes o tempo que um missionário leva fazendo um trabalho ali muito árduo, levando anos para falar de Cristo para muitas pessoas, um atleta numa transmissão de TV pode falar para o mundo inteiro, para milhões e milhões de pessoas em um minuto, em um gesto, com uma palavra, ele pode falar para milhões de pessoas. Então, a nossa equipe e a Conexão Voluntários em Campo, perdão, Conexão Voluntários em Campo e o Atletas de Cristo estão lá com essa missão de levar a palavra de Cristo para os atletas. Falando já de Pan-Americano, vamos continuar então. O judoca Tiago Camilo conquistou hoje a sexta medalha de ouro para o Brasil no Pan-Americano de Toronto. Com isso, Camilo alcançou o tricampeonato Pan-Americano e deixou o Brasil na sexta posição no quadro de medalhas até amanhã de hoje. Os outros medalhistas dourados do Brasil são Isaquias Queiroz na canoagem, Marcel Strumer na patinação, Felipe Yu no tiro esportivo, Charles Chibana no judô e Erika Miranda do judô também. Vamos ver então como está o quadro de medalhas até esta manhã, obviamente que a gente sabe que as competições continuam acontecendo. Está aí, já na sua tela, Canadá em primeiro com 41 medalhas no total e 17 de ouro, Estados Unidos em segundo com 36 no total e 12 de ouro, Cuba com 26 no total e 10 de ouro, Colômbia e o Brasil em quinto com 6 de ouro e 24 medalhas no total. E esse quadro de medalhas vai sendo atualizado a todo instante, as competições já estão rolando na manhã de terça-feira e na tarde. Então, essas medalhas vão sendo atualizadas, esse quadro vai sendo atualizado. Natan, Brasil, diferente das Olimpíadas, o Brasil tem mais condições no Pan-Americano de chegar em uma posição melhor, porque o mundo inteiro não tem em China, por exemplo, que é um grande potencial. A gente está lidando ali só com seleções, com países da América Latina, o Brasil tem condições de chegar mais perto no quadro de medalhas. Com certeza, o Isaquias Queiroz também conquistou a medalha de ouro nos 200 metros da canoagem e o Brasil está mostrando, por mais que não tenha tanta competitividade, o Brasil tem ganhado de campeões mundiais, como foi no caso do judô com o Thiago Camilo, a Érica conseguiu bater em uma campeã mundial. Então, o Brasil, por mais que a competitividade seja um pouquinho menor, os resultados positivos são legais, porque em 2016 tem Olimpíadas, você ganhando de um campeão mundial, você acaba se credenciando, até ser favorito a ganhar uma medalha nas Olimpíadas de 2016. É isso aí, a gente continua na torcida para todos os atletas brasileiros. Mudando já de assunto, o Brasil está indo muito bem no Mundial Paralímpico de Natação, em Glasgow, na Escócia. O país encerrou o primeiro dia de disputas com três medalhas de ouro, três de prata e um recorde mundial. O país fechou o dia na primeira colocação no quadro geral do campeonato, o Brasil mandando muito bem no Paralímpico de Natação. E hoje, o Brasil disputa oito medalhas. Nesse Paralímpico de Natação, vamos ver o VT que está preparado pela nossa equipe. O destaque do dia foi o recorde mundial no revezamento misto 4x50 metros livre, 20 pontos. Formado por Clodoaldo Silva, Joana Neves, Stephanie de Oliveira e Daniel Dias, o time brasileiro ficou com a medalha de ouro, depois de uma prova bem disputada. O grupo concluiu o percurso em 2 minutos, 29 segundos e 80 centésimos. Pouco mais de três segundos mais rápido que o antigo recorde mundial, que também pertencia à equipe brasileira. Antes do revezamento, contudo, a tarde já havia sido recheada de conquistas para o Brasil. Na classe S10, o país alcançou uma dobradinha nos 50 metros livre, com André Brasil em primeiro, 23 segundos e 20 centésimos, e Felipe Rodrigues em segundo, 23 segundos e 81 centésimos. A outra medalha de ouro do Brasil, a primeira dourada do país na competição, veio com o multicampeão Daniel Dias, classe S5, nos 50 metros costas. Daniel completou a distância em 35 segundos e 34 centésimos, e ficou à frente do atleta da casa, Andrew Miller e Betulá Eroglu, da Turquia. O Mundial Paralímpico de Natação é a mais importante competição do ano da modalidade, e se estende até o dia 19, na piscina do Toalcross International Swimming Center. Além das medalhas, há ainda a disputa por vagas para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Tá aí, muito legal ver o Daniel Dias, o atleta de crise Daniel Dias, sempre mandando muito bem, sempre ganhando muitas medalhas para o Brasil. Verdade, ele, Clodoaldo, o Brasil está sempre muito bem representado no esporte Paralímpico. O que falta no esporte olímpico, no Paralímpico sobra. O Brasil é muito bom, em quase todas as modalidades na Paralímpia. É o dobro de superação e o dobro de medalhas. É verdade, eles são muito melhores do que o pessoal nas Olimpíadas. E bom, bom para o Brasil, né? Bom, relembrando então, hoje o Brasil disputa oito medalhas na competição. As provas são transmitidas ao vivo pelo Comitê Paralímpico Brasileiro pela internet, no site da instituição, www.cpb.org.br barra mundial natação 2015. Então, se você quiser acompanhar, entra lá no site para você ficar ligado. Barra mundial de natação 2015. www.cpb.org.br barra mundial de natação 2015. Para você ficar ligado nos nossos atletas paralímpicos. A seleção brasileira joga neste momento com a Espanha pela terceira rodada do Mundial de Futebol de Areia, disputada em Portugal. O time comandado por Junior Negão tem duas vitórias na competição. Na estreia, sexta-feira, o time goleou o México por 5 a 1. No domingo, o Brasil venceu o Irã de virada. Já estamos vendo aí os lances das vitórias brasileiras. O futebol brasileiro na areia sobra também. É outro esporte que o Brasil é muito bom, muito capacitado. Ultimamente tem perdido para a Rússia. Até para Portugal também, que também Portugal é uma seleção bem forte. Bem forte, mas a qualidade do futebol brasileiro é incontestável. É o futebol mais bem jogado na areia. Às vezes perde porque tem aquele futebol município eficiente. Mas a seleção brasileira é sempre dando orgulho no futebol de areia. É isso. Contra o México, o Brasil fez gols com o Rodrigo, Boquinha, Bruno Xavier, Mauricinho e o Gonzalez fez contra. Já contra o Irã, a gente está vendo aí uma vitória de 4 a 3. Fernando DDI, Bruno Xavier, Boquinha e Mauricinho fizeram os gols para o Brasil. Akibari fez dois gols para o Irã e Armadzé fez o terceiro gol do Irã. Você está vendo aí de falta, mas... E esse belo gol aí, sim, do Armadzé, um belo gol do Irã, mas não deu para o Irã. 4 a 3, vitória da seleção brasileira. Seleção brasileira que desde a... Que belo gol, olha só, rapaz. Que lindo gol. Estava perdendo de 3 a 1, amigo. Virou o jogo para 4 a 3. Só para a gente encerrar, desculpa, Natan. Só para a gente encerrar esse assunto, para a gente dar sequência no nosso programa. Desde que a FIFA passou a gerir essa modalidade, que a FIFA tem dessas, né? Quando vê que ela está dando certo um negócio ali no futebol, que não seja de campo, ela, opa, está dando certo esse negócio aqui, deixa eu tomar conta. Tem disso, a FIFA. Desde que a FIFA começou a gerir, no meio da década passada, 2005 mais ou menos, 2006, 2007, 2008 e 2009, o Brasil foi tetracampeão seguido. Entre 1995 e 2004, quando era ainda a organização Beat Soccer Worldwide, o Brasil já tinha ganho 9 títulos. O Brasil era absoluto nessa época. Depois que a FIFA entrou, as seleções começaram a se preparar melhor, deram um equilibrado, mas mesmo assim o Brasil já tem 4 títulos. Está na busca aí do título. O detalhe é que o Brasil sempre se renova. São sempre jogadores diferentes. Já foi o time do Benjamin, já foi o time do Jorginho, hoje é o time do Bruno Xavier. E o Brasil continua se renovando e com o melhor do mundo do Bruno Xavier. Isso aí. Com certeza. Exatamente. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e na volta tem Copa do Brasil, Libertadores e, obviamente, rodada do Brasileirão para você. Não sai daí, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.